A rua argentina vem sendo usada como que por uma forma de sessão dada pelo município com o aval da Câmara Municipal de Uberlândia a uma empresa do setor privado desde 2009. Para a venda, esta rua está avaliada em mais de 1 milhão e 100 mil reais, mede 1.600 metros quadrados. E o que acontece? Dr. Fábio Guedes de Paula Machado, promotor de justiça, promotor também de urbanismo e de habitação, Dr. Fábio, entrou com uma ação proibindo. Exato. Na semana passada, nós propusemos uma ação cautelar, buscando impedir, num primeiro momento, o prosseguimento do processo legislativo e, num segundo momento, se aprovado fosse, que os efeitos dessa lei não se convertessem no campo prático, isto é, que este imóvel não fosse desafetado. Onde é que está a ilegalidade da venda em si? O Ministério Público de Uberlândia entende que toda a área institucional, área verde e vias de circulação são de interesse comum do povo. Se são do povo, todas essas áreas não podem ser desafetadas, isto é, não podem ingressar no domínio privado. Se perder, por hipótese, o interesse na via, este espaço deve ser convertido para a população. O senhor sabia que, desde 2009, essa empresa já utiliza essa rua como uma forma de sessão? Sim, nós ficamos sabendo recentemente, na semana passada, desse acerto havido do município com a empresa que administra o shopping, acerca da sessão desse espaço, que tampouco para nós é correto. Tanto é que nós vamos, ao longo da ação principal, a ser oportunamente proposta, vamos discutir essa ilegalidade também. Tá, tem a questão agora o seguinte, o município alega que seria vantajoso fazer essa venda, porque trata-se de uma empresa que está gerando muitos mil empregos diretos e indiretos. É, a meu juízo isso não é verdade. Seria verdade se não existisse o shopping, se para existir o shopping necessitasse de uma via, da desativação de uma via. E não acontece isso. Todo mundo sabe que o shopping já está lá no local, todo mundo sabe que do outro lado da rua já havia o terreno do próprio shopping. O que quer dizer? Poderia muito tranquilamente, a respeito de outras cidades, que agem da mesma maneira, efetuar uma ligação superior. Não é necessário desafetar a rua. A construção já está lá.